Mais uma semana, mais um episódio de Spy Family, eu sou o Luiz Hunziker e vamos falar aqui do quarto episódio desse anime maravilhoso, falar tudo o que aconteceu nele, falar de todo esse começo assim do arco ali da escola, do colégio Eden, maravilhoso, muito bem adaptado, vamos falar dos detalhes aqui desse episódio e já aproveita se você chegou aqui no vídeo aqui, já tá nesse pique, tá nessa família de Spy Family, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário aqui embaixo também quais foram as suas colocações, suas impressões desse episódio e vamos falar um pouquinho mais aqui do quarto episódio de Spy Family no vídeo de hoje. Bem, vamos lá, começou o episódio e ele começa mais ou menos de onde terminou o anterior, então ele vai mostrando ali a família se preparando pelos últimos detalhes ali pra começar propriamente a entrevista no colégio Eden, tá? A Anya, ela conseguiu passar no limite da nota e a família resolve então ir lá, na verdade eles tem que ir lá fazer a entrevista em si do colégio. E aí que começam as coisas mais incríveis desse episódio e desse arco, que pra mim é um dos arcos mais interessantes ali, que é onde na verdade o mangá me fisgou. Chegando lá, no colégio Eden, toda análise do Twilight é feita antes, previamente, ele faz o estudo dos professores, ele faz o estudo de quem vai estar concorrendo com eles e também faz toda a organização de como eles vão agir ali naquela situação. No meio de tudo isso, então, eles vão lá pro colégio e descobrem que eles estão sendo avaliados desde a entrada ali no colégio. A forma de andar, a forma de se portar, a roupa que eles estão vestindo, tudo isso está sendo avaliado. E antes mesmo de entrar na própria seleção em si, muitos pais, muitas famílias já estão sendo eliminados, né? Como diz o colégio, a tradição forma o caráter, então eles estão avaliando os pais, avaliando o conjunto da família como um todo. Em toda essa avaliação, a gente acaba sendo apresentado por um personagem muito, muito marcante do mangá e muito importante também no arco deles aí, que é o Henderson. Henderson, ele é como se fosse um reitor, ele é líder de um dos dormitórios, uma coisa meio assim na história e ele é um cara muito eleganto! Esse é o termo que ele usa, ele, tudo é elegante pra ele. No mangá eles usam o elegante, tipo, elegante, elegante! E aqui no anime, né, a dublagem, a dublagem em japonês ficou como eleganto! E o elegante ali, na legenda em português mesmo, então, tudo pra ele é elegante, então ele acaba avaliando que os forgers possuem elegância, ele enxerga a elegância dos forgers, tanto do jeito de andar, o jeito de se portar, a formação deles andando tem uma hora também que eles passam por uma estátua dos fundadores e eles vão lá e prestam homenagem à estátua, né o Twilight fala, a tradição vai ser muito bem avaliada nesse momento aí ela fala, eu não faço ideia de quem é esse homem e a Anya fala, tio careca! É o pensamento deles olhando pra estátua ali, então eles têm todo esse momento tem um momento também que é parte da avaliação um garotinho tá lá na sarjeta, preso e eles falam, bem, não tem como ninguém salvar esse garoto e não se sujar então agora é a prova, você vai deixar o garoto se ficar preso na sarjeta você vai ajudar o garoto, você vai se sujar e nesse meio tempo o Lloyd vai lá, o Twilight, pega o garoto e tira ele de dentro dali salva o garoto, se suja todo e aí já fala, não, eu achei que eles eram mais elegantes o Henderson, poxa vida, eles não são tão elegantes para surpresa deles, o Twilight tinha uma troca de roupa e acaba que ele continua então entrando ao colégio então isso já faz o Henderson ficar ah, elegante, que elegante, que eleganto isso tudo vai sendo conduzido ali pra eles entrarem no colégio e próximo de entrar, eles acabam vendo ali uns animais de uma fazendinha que tem no colégio, soltos eles acabam indo em direção a toda a multidão e aí que eles falam, mas peraí, a gente tá indo longe demais essa avaliação, o Henderson fala quando alguém vira e fala, opa, a gente não soltou nenhum animal não isso aí tá sendo real, isso tá acontecendo realmente uma situação de crise real nesse momento e aí que a família Forger entra em ação o Twilight, ele acaba salvando um garotinho que é deixado pra trás pelo próprio pai ele salva o garotinho, isso já é muito elegante, muito eleganto e aí a Yor, ela aperta as zonas de pressão do líder que seria desses animais que é um touro, e ele acaba desmaiando e a Enia conversa com ele por telepatia ouve o que ele tava sentindo e faz eles recuarem, os animais vão embora então a família Forger salva o dia mais uma vez e infelizmente eles cortam todas as roupas e tudo mais o Henderson vai paralelizar e fala vamos voltar depois mais tarde, vocês estão todos com as roupas rasgadas e o Twilight fala, não trouxemos outra muda de roupa aí a reação do Henderson é muito boa de que ele fala, eles são acima de elegante isso é até assustador, como alguém pode se preparar tanto assim e acaba que eles vão pra entrevista a família Forger vai pra entrevista eles ouvem a entrevista anterior de um, e como escuta ali o Twilight ouve e eles são muito rigorosos durante a entrevista a gente tem o Henderson e tem mais dois professores um é o filho do ex-diretor e o outro é um cara muito mais bonzinho então o filho do diretor, ele é um cara que tá separando da família ele tem vários escândalos na vida dele e ele tá tentando descontar a frustração dele nas famílias entrevistadas e aí começa a entrevista perguntando coisas básicas pergunta por que eles querem entrar na escola pergunta por que que a Yor ela acha que ela pode ser uma boa mãe por que que ela resolveu se casar com o Twilight um começa a elogiar o outro você sente ali que as elogios estão sendo sinceros e acaba até cabulando um pouco o Yor e o Twilight e eles começam a conversar aí voltam as entrevistas, as perguntas pra Enya perguntam onde ela mora por que que ela quer entrar no colégio e tudo mais e ela responde do jeitinho fofo dela tudo errado algumas coisas né ela começa a citar frases do desenho que ela assiste ela começa a citar coisas de espionagem do Twilight mesmo sem querer e no meio dessa entrevista o rapaz lá, o professor que é o mais amargurado da vida ele pergunta ah, se a Yor se a Yor Forger é uma mãe nota 100 qual nota você dá pra sua mãe biológica sua mãe de verdade cadê sua mãe de verdade? você prefere sua mãe de verdade ou a Yor? e aí que a gente tem o momento mais cativante desse episódio que eles fazem a Enya chorar essa cena eu não cheguei a chorar junto mas o coração apertou porque você vê a Enya chorar é algo muito impactante então a Enya começa a chorar ela começa a chorar pensando na mãe biológica dela que não foi apresentada ainda na história e tudo isso culmina no momento muito importante do episódio porque a Yor vai proteger a Enya começa a ficar puto da vida começa a ficar possesso da vida ela começa a querer matar ali os caras que estão fazendo a entrevista e o Lloyd ele tenta manter toda a calma dele e ele fala não, não se perca não se perca não se perca ele começa a ouvir aquilo e corta pra cena que é uma cena marcante do mangá e do anime também que é o Lloyd armando um socão pra dar na cara do cara ali na cara do professor só que ele acaba segurando e mete a porrada em cima da mesa mata o mosquito que tá ali e ele recusa ele recusa entrar no colégio ele fala se vocês tratam o sentimento das crianças desse jeito eu acho que não é um colégio adequado pra minha filha minha filha não merece estudar aqui e vão embora então os sentimentos da Anya estão sendo priorizados pelo Twilight isso é muito interessante ver e também pela Yor então a família realmente eles estão se importando um com o outro isso faz muita diferença na história eles saem dali o Anderson fica muito puto com esse professor dá um socão na cara dele que é o que a gente vibrou eu e minha esposa vibramos quando ele der um soco na cara dele desse professor lembrando tudo isso muito fiel ao que acontece no mangá e depois mostra a família de volta na casa deles ali e passando esses momentos ali pós essa situação e se apoiando um no outro se apoiando não, não vai dar tudo certo a gente vai se apoiar a gente tem o outro e tudo mais a Anya faz uma revelação que ela não quer que dê errado a missão porque ela não quer ser devolvida ela não quer deixar de sair dessa família ela não quer deixar de fazer parte da família e a gente tem ali vou falar aqui o encerramento desse momento do episódio com essa cena bem fofa da família unida e se entendendo né é muito interessante ver como a família Forger tá se formando mesmo eles estão se entendendo se gostando e se respeitando principalmente isso faz muita diferença na história isso vai culminar ali pros próximos acontecimentos desse arco ali da seleção e do colégio Eden em si e é muito interessante ver como o Henderson ele é um personagem muito importante porque ele apoia muito os Forger ele enxerga potencial neles e ele acaba ajudando muito 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 mesmo a família durante todo esse momento esse episódio acaba nesse momento meio vamos assim vamos continuar com esperança tem esse momento muito triste da Anya chore se você chorou nesse episódio porque realmente é muito emotivo muito pesado essa benção da família da Anya como a gente falou não foi apresentado o histórico dela mais ou menos o que aconteceu exatamente mas você sente a dor que ela tem pela reação dela então eu acabei ficando muito como posso dizer muito então eu acabei ficando muito emotivo pelas reações da Anya ela é muito expressiva as reações dela são muito fortes e isso acaba ficando muito evidente nesse episódio e aí você gostou do episódio 4 de Spy Filme e está curioso ansioso pelo próximo episódio então comenta aí embaixo quais são as opiniões que você teve sobre esse episódio não esquece de deixar seu like compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no Mochiroy não custa nada você não vai levar literalmente 10 segundos para se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações tá pessoal muito 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 obrigado mesmo por acompanhar o Mochiroy estamos aqui agora na esperança do próximo episódio de Spy Family o que vai acontecer agora no Colégio Eden eles vão entrar não vão qual vai ser as consequências dos atos do Twilight e a missão a Operação Strix vai dar certo? vamos agora para o próximo episódio e espero vocês aqui no Mochiroy valeu pessoal até a próxima tchau